O Brasil inteiro acompanha diariamente os trabalhos que a Comissão Especial de Impeachment realiza aqui no Senado Federal. Estamos assistindo às artimanhas usadas pela defesa no sentido de tornar crível que não houve o cometimento de crime de responsabilidade. Quando, na verdade, digamos isso, está mais do que sobejamente comprovado de que houve crime de responsabilidade, uma vez que o governo federal fez saque a descoberto junto a bancos públicos, do qual ele é controlador, o que é vedado totalmente pela nossa legislação. Bem como também a emissão de decretos sem a prévia autorização do Congresso Nacional. Isto também se constitui em crime de responsabilidade. E a própria ausência da presidente Dilma à Comissão Especial para promover a própria defesa é uma demonstração clara de que eles continuam apenas dizendo que são vítimas de um golpe. Golpe, quem sofreu foi o Brasil, em função desses desmandos, desses desacertos que foram praticados ao longo destes últimos anos. Legenda Adriana Zanotto